Para quem não estava aqui na terça passada, um aviso que a gente parou no meio do capítulo, não deu tempo, ficou faltando cinco páginas para acabar, então hoje a gente vai terminar o capítulo que a Elaine Pagels questiona, qual que é a verdadeira igreja. O vídeo da reunião anterior já está lá no canal e ela levanta esse debate, se é uma igreja física, se é uma instituição ou se é uma congregação espiritual, uma igreja interna, um templo oculto, uma congregação dos Filhos da Luz, são interpretações diferentes que eles trazem. Então é isso que a Elaine Pagels vai desenvolver ao longo do capítulo, ela vai mostrando os exemplos de como os gnósticos e o Irineu, o Tertuliano, eles entram em embate, né? Inclusive a gente fica sabendo que o Tertuliano, que ele é da Patrícia, que ele é um dos que escreveram contra as heresias, ele no final da vida dele acaba escrevendo, criticando o excesso de bispos da igreja que ele mesmo representa, ele sai da igreja católica e se une a um grupo herege chamado montanistas, que se diziam inspirados pelo Espírito Santo. Então o próprio Tertuliano, que era um dos maiores embatedores dos gnósticos, né? Combatedores, ele também no final da vida dele acabou questionando, né? Eu acho que depois de viver tudo aquilo e perceber o uso político que era feito dos cargos dentro da igreja e que aquilo não condizia com o verdadeiro espírito do ensinamento do Cristo, às vezes a gente abre um pouco os olhos, né? A gente questiona um pouco. E é por isso que a gente faz esses debates aqui, esses estudos, né? Não é pra atacar a crença de ninguém, não é pra atacar a fé pessoal de ninguém, é pra gente ter o espaço, o direito de questionar, de buscar o ensinamento do Cristo, né? Seja o nosso Cristo interior ou investigar o que de fato Jesus disse, né? O que ele ensinou, o que ele não ensinou, o que é política, o que é acréscimo posterior e o que que a gente filtra e sente que tem um tom de verdade naquilo. Então é por isso que a gente tá aqui juntos estudando, pelo menos esse é o meu objetivo e eu acho que vocês também estão nessa busca, cada um com suas próprias reflexões e juntos a gente vai trilhando esse caminho, né? Esse caminho em direção a um cristianismo mais filosófico, um cristianismo mais espiritual, um cristianismo que eu espero que a gente sinta um pouco mais de autenticidade, né? Que leve em direção à igreja interior, ao ensinamento do mestre e não simplesmente a uma fé cega que segrega e pede só uma crença dogmática, né? Uma aceitação sem questionamento, né? Porque lembrando que herege é aquele que questiona, né? Herege é o que pensa por si mesmo. Então não tem nada de errado em a gente ser um pouquinho herege, desde que a gente esteja em busca da verdade, em busca de um despertar espiritual, em busca daquela verdade que nos liberta, né? Liberta do que? Desse mundo de sofrimento, desse mundo que é dominado por forças quitônicas, clifóticas, telúricas, materialistas, que é o que nos embota, né? Os indianos chamariam das forças tamásicas, né? Tudo aquilo que pesa, que embota, que obscurece a nossa mente. Os gnósticos vão trazer o demiurgo como esse representante da ignorância, assim como lá no oriente, no budismo, na vedanta, a vidya, a ignorância, aquilo que nos traz sofrimento, porque nos faz ver a realidade de uma forma iludida, errônea, distorcida. Nos gnósticos também. O demiurgo, ele não percebe que ele é um fruto do agnostos teus, ele veio do pai desconhecido. Ele não percebe que há aqueles seres de luz que antecedem a própria existência dele. E aí, partindo de um desejo egóico de ser o que eu sou, num sentido de ego concreto, ele cria. E nós somos joguetes dessa força em nós, né? O demiurgo, ele existe dentro de nós, ele existe fora de nós como força construtora do cosmos, do universo. Mas essa força em nós é o que nos embota. Então, quando os gnósticos instigam a gente a pensar por nós mesmos, a questionar e a buscar esse templo interior, essa congregação das almas dos santos, dos iniciados, daqueles que buscam a luz e escolheram para qual rei eles vão servir, é porque eles estão questionando, lutando contra essa força da ignorância, em busca da Sofia. O que que é a Sofia? A sabedoria. A sabedoria desperta, o demiurgo embota. É o mesmo ensinamento, o velho ensinamento de sempre. Bom, vamos começar? Então, eu vou compartilhar agora o texto. A gente parou aqui na página 117. Então, a Pagels estava mostrando nesse momento, só para a gente ficar mais fresquinho na memória, a Pagels estava mostrando como os rituais físicos do batismo eram considerados irrelevantes pelos gnósticos. Não que eles não fizessem. Vamos tomar cuidado aqui também. Porque no Evangelho de Filipe, que é um texto apócrifo, há a presença do rito do batismo, mas o batismo como um sacramento de uma iniciação espiritual, não o batismo como um protocolo, uma burocracia da instituição que tem que ser feito com todo mundo e que só assim será salvo. Então, no Evangelho de Filipe, a gente encontra essa ideia de que não adianta molhar a testa, não adianta mergulhar na piscina se o batismo interior não acontecer dentro da nossa alma. Então, eles vão dizer que o batismo da verdade é algo diverso e ele é encontrado pela renúncia ao mundo. Nós encontramos o batismo quando nós renunciamos ao mundo. E aí, lá em Peixe Sofia, a gente vai encontrar uma lista gigantesca de Jesus respondendo aos discípulos, a tudo que eles têm que renunciar. E é uma lista bem interessante, que é bem atual, é bem humana, fala muito dos nossos vícios humanos, né? Então, é a renúncia às vaidades, a renúncia ao apego, a renúncia ao desejo, a renúncia à raiva, ao ciúme, à inveja, todas aquelas coisas que em todas as tradições espirituais a gente vê como apontadas como causas de sofrimento. não é renunciar por um aspecto moralista de posar de santo, não é renunciar por um aspecto de tabu, né? De uma moral de tabu conservadora, mas no sentido de perceber que esses vícios, né? Eles que estão embotando a nossa alma, eles são a causa do sofrimento. Então, no Evangelho de Filipe, que tem quatro sacramentos gnósticos, que são semelhantes aos sacramentos na igreja, né? Não é que a igreja é totalmente desconectada do ensinamento, mas é porque eles pegam o ensinamento, o pessoal até lá no Telegram estava conversando sobre isso, né? E interpretam de uma forma mais literal, de uma forma de se apropriar daquele rito, perdendo o lado sagrado, o lado do âmbito espiritual do rito. E aí, esse vai ser o embate entre os gnósticos e os representantes da Igreja Romana. Vou continuar no Desdapágueus. Opondo-se àqueles que reivindicam acesso exclusivo à verdade, os que seguem a lei e a autoridade e que depositam a fé no ritual, o autor declara, o autor do Evangelho de Filipe. Aquele que consegue renunciar ao dinheiro e à relação sexual mostra que é da geração do filho do homem e que tem o poder de acusá-los. Como Hipólito e Tertuliano, mas ainda mais radical, esse mestre gnóstico considera a abstinência sexual e a renúncia aos bens materiais como símbolos do verdadeiro cristão. Então, para os gnósticos, em muitos grupos entra a questão da renúncia ao desejo de posses, né? Então, não caberia um grupo gnóstico, por exemplo, ter uma construção coberta de ouro, né? Vindo das colônias da Espanha, né? O Vaticano e tal, com aquelas pinturas de ouro e tal, do Brasil, né? Ouro brasileiro também não caberia, né? A renúncia também tem relação com isso. E a gente encontra a castidade como uma prática em alguns grupos gnósticos, mas não é no sentido de obrigar as pessoas, né? Você tem que ter o desejo de colocar isso em prática, né? Os cátaros também vão ter esse tipo de prática, eles vão incentivar a castidade, mas é só no último grau deles que tem essas práticas, assim como nos essênios, né? Os essênios não podiam casar, mas é uma escolha livre, né? Se você quer ser um cátaro do nível intermediário ou um ouvinte, você não é obrigado a nada, né? O ensinamento autoritário é um outro texto gnóstico, ele é encontrado também na Gui Hamad, e ele oferece um ataque veemente ao cristianismo católico. O autor relata a história de uma alma que originalmente surgiu do céu da plenitude espiritual e, mais que quando foi enviada ao corpo, sentiu desejo sexual, paixões, ódio e inveja. Claramente, a alegoria refere-se à alma de um indivíduo lutando contra as paixões e o pecado. Contudo, aqui é um texto gnóstico, né? A linguagem do texto sugere também um referente social mais amplo. Ele descreve uma luta entre os seres espirituais ligados à natureza da alma, com os quais o autor se identifica e contra os quais são essencialmente alienados dela. O autor explica que alguns a quem chamamos de nossos irmãos, que se dizem cristãos, na verdade não são fiéis. Embora a palavra lhes tenha sido pregada, diz o texto, e eles tenham ouvido o chamado e realizado o ato de adoração, esses autodenominados cristãos eram piores do que os pagãos, que tinham uma desculpa para sua ignorância. Com base em quais critérios o gnóstico acusa esses fiéis? Primeiro, eles não procuram Deus, ou não procuram o divino, né? O teos. Lembrando que Deus é a tradução de teos. O gnóstico compreende a mensagem de Cristo não como a oferta de um conjunto de respostas. O gnóstico compreende a mensagem de Cristo não como a oferta de um conjunto de respostas, prontas que você tem que só aceitar, engolir em seco e pronto, né? Mas como um encorajamento para engajar-se no processo de busca. Procure e indague sobre os caminhos que deve seguir, pois não há nada melhor do que isso. A alma racional deseja ver com sua mente, perceber seus semelhantes e aprender quais são as suas raízes, para que ela possa receber o que lhe pertence. Vamos destrinchar um pouquinho essa passagem. Aqui, existe a referência a vários ensinamentos que a gente viu lá nos estudos da cosmogonia, da metafísica gnóstica, né? Então, primeiro, a existência de uma alma que surgiu nos céus, na plenitude espiritual, uma alma que vem do pleroma, uma alma que pré-existe o seu nascimento. Isso depois vai ser tema de alguns concílios, de alguns debates dentro da própria igreja, né? Não lembro se é o Orígenes ou o Clemente de Alexandria, vai ser um dos cristãos ortodoxos que vão afirmar a existência de uma alma pré-existente antes do nascimento físico. Enquanto os mais, mais, mais ortodoxos, assim, de carteirinha, eles vão negar essa possibilidade, né? O Orígenes, ele faz algumas alusões à ideia de renascimento. Então, existe tanto a ideia do renascimento da alma que transmigra de corpo em corpo, como a ideia de que a alma pré-existia o seu nascimento. E os gnósticos vão falar isso, né? A alma como uma potência divina que existe antes da manifestação do mundo sensível, do cosmos manifesto, do mundo criado pelo demi-orgo, né? E aí, quando o demi-orgo cria todo o mundo psíquico e material, a alma também é enviada para esse ciclo de existência. E também aqui a gente tem alusão à figura de Sofia, também. Dependendo de como a gente interpreta, pode ser uma referência à Sofia. E aí, lá no mito gnóstico, quando o demi-orgo cria Adão e Eva, o aspecto mente, o aspecto intuição da humanidade e os arcontes juntam com todos os poderes e potestades e criam as partes do corpo, cada uma. É bem cabalista, né? A descrição, pelo menos no Apócrifo de João, é uma referência aos ossos, é ligado a um daimônio, um poder, cuida dos olhos, outra da boca, dos cabelos, e assim por diante, né? Entender a nossa constituição, como é construída, e os poderes que nela agem. E todos esses poderes também estão relacionados a uma qualidade, uma virtude, e um vício, um defeito, uma paixão. E, ao mesmo tempo, o Logos, enviado pela Pronóia da Luz, a Barbelô, lá, a Mãe e Pai, a Suprema Divindade dos Gnósticos, vem em direção ao mundo, como a luz que vem ao mundo, a luz lá do prólogo do Evangelho de João, e penetra todas as coisas e preenche o mundo com luz. E também se torna a semente de luz dentro de nós, a existência da centelha divina dentro de nós, né? Como uma representação do Cristo em nós. Quando o Demiurgo, lá no mito, percebe que na criação dele, lá na humanidade, há um poder superior ao do próprio Demiurgo, porque o poder do Demiurgo é um poder psíquico e material, é um poder de fogo, um poder de criação, mas também é um poder de luz que ele não tem, porque ele foi criado em privação do um. Então, quando ele percebe que a humanidade tem esse poder de luz, que é o nosso Cristo interno, nossa centelha divina, ele tenta fazer uma cópia de um falso espírito, lembram? Por que eu estou falando todo esse retomado aqui do mito gnóstico? Porque justamente nesse mito que surge a existência das paixões, do ódio, da inveja e do desejo. E o desejo mais forte é o desejo que é implantado em nossa alma pelo Demiurgo. Cada um dos doze arcontes, são sete em cima e cinco no abismo, os sete são os que agem mais fortes sobre nós, eles têm relação com os planetas, aí a gente pode fazer uma relação com a astrologia. Então, cada um desses arcontes vai estabelecer dentro da nossa alma um vício. Então, um vai ser a raiva, o outro vai ser a ganância e assim por diante. E o último vício é colocado pelo mais poderoso de todos, o arconte-chefe, o Yaldabaô. O arconte-chefe, ele coloca a luxúria em nós. O desejo sexual, não no sentido natural, assim como a gente tem fome, a gente tem poções sexuais naturais, mas no sentido daquilo que nos obscurece o discernimento. Porque aí a gente vive uma vida voltada para a satisfação dos nossos desejos mais baixos, que o Platão depois vai colocar aquela alma ligada ao baixo-ventre. Então, todo esse trechinho aqui desse texto do ensinamento autoritário vai trazer todo esse contexto do ensinamento gnóstico. Então, a gente tem aqui a pré-existência da alma, a alma que é enviada para o corpo. Nesse corpo é implantado os desejos pelo demiurgo e pelos arcontes, incluindo aqui o desejo sexual, que vai competir com a centelha de luz. Complicado, né? E aí esses seres vão estar em luta espiritual. Esses seres estão dentro de nós, não são forças externas a nós. Eles atuam na nossa psique. Seria muito legal a gente depois fazer um estudo junguiano, do gnosticismo também. E eles estão em luta. E aí a grande luta é a gente saber o que nos domina, a gente se deixar dominar pela nossa natureza animal, ou a gente permitir que a centelha de luz brilhe em nós e ilumine a nossa mente e nos leve em direção à libertação da verdade e da sabedoria. E aí por isso que o texto aqui é assim, ele vai falar da luta, daqueles seres ligados à natureza da alma e dos que estão alienados da natureza espiritual. E aí o texto gnóstico vai dizer, esses irmãos se dizem cristãos, mas apesar de eles terem ouvido o ensinamento, eles não põem prática. É isso que está sendo dito. Eles não procuram Deus. Mas Deus para os gnósticos não é o Deus criador. Não é procurar Deus igual a gente até hoje em dia vê sendo feito. Pedir Deus me dê um carro, Deus me cuide de uma doença. Não é esse Deus antropomórfico, o judaico-cristão tradicional. O Deus dos gnósticos é o Teos divino, que é o Deus desconhecido, que é uma analogia ao Uno plotiniano. É o poder do Um presente em nós. A fonte de toda a vida e de toda a luz e de toda a iluminação. Então não basta a gente ter uma crença ou fazer atos de adoração. Não é isso que nos torna cristãos, no sentido gnóstico. O gnóstico compreende a mensagem. E isso não deve ser só um processo de aceitação, de aceitar a autoridade de que alguém disse assim, mas uma indagação interior. É trilhar esse caminho por nós mesmos. Aqui a alma racional, o racional nesse sentido é aquilo que está ligado ao divino. Racional é no sentido do intelecto superior, a mente superior, a mente iluminada. A alma que tem uma mente iluminada, ela vê com sua mente, ela percebe seus semelhantes e aprende a sua raiz. Ela sabe de onde veio, ela percebe as verdades inteligíveis, as verdades que estão além das aparências desse mundo e dos enganos desse mundo. Então, qual o resultado? O autor declara que a alma atinge, então, a plena realização. A alma racional que se desgastou na busca, ela aprendeu algo sobre Deus. Ela esforçou-se com as indagações, suportando o desconforto do corpo. Desgastou os pés no rastro dos evangelistas, aprendendo sobre o inescrutável. Ela foi repousar com aquele que está em repouso. Ela reclinou-se na câmara nupcial e comeu o banquete que havia desejado. É quase um texto de mística, né? Para quem gosta do estilo da mística e cristã. Então, a alma, ela aprendeu algo sobre o divino dentro de si. Ela se esforçou. Ela não ficou sentada esperando que alguém salvasse ela. E ela se esforçou como? Com indagações. Ela não teve medo de questionar, de perguntar, de duvidar. Tomé era o questionador. Ele não era só o que duvidava. Ele questionava. Por isso ele era um bom aluno. A alma suportou o desconforto do corpo. Os gnósticos vão dizer que esse mundo é desagradável. Estavam errados? Alguém acha muito agradável o mundo? O mundo tem coisas agradáveis. Mas eu gosto muito quando os budistas vão colocar que aquilo que é agradável também gera sofrimento. Porque a gente sabe que vai terminar um dia e a gente quer ficar repetindo a experiência agradável. Então, a alma desgastou os pés no caminho. Ela caminhou. Ela não teve medo de seguir em frente. E aprendeu sobre aquilo que é inescrutável. Aquilo que está além de qualquer investigação. Aquilo que transcende a mente. Aquilo que é incognoscível. Então, quando a gente fala aquilo que é além da mente, é, novamente, cuidar para a gente não confundir com aquilo que é abaixo da mente. Às vezes, eu escuto coisas como você estuda demais ou deixe de ser tão estudiosa, tão erudita, falando de um jeito... Não que eu seja uma grande erudita, tá? A gente não está me autoelogiando, mas eu escuto umas coisas assim no sentido de crítica. Mas a gente tem que aprender a usar a mente como uma ferramenta que nos leva à intuição, como uma ferramenta que nos leva a reflexões superiores. porque a gente precisa, como diz lá no livro de Tomé, que é um apócrifo, aprender sobre as coisas visíveis e depois aprender sobre aquilo que é invisível. A gente precisa questionar o mundo, compreender os mecanismos da realidade, de funcionamento do mundo. A gente vai ver isso nas filosofias da Índia também, quando a Sankhya fala... A Sankhya não, é a Nyaya, que é uma escola de lógica indiana, que não é materialista, mas ensina a gente a investigar a natureza da realidade, como a mente aprende a realidade, como os mecanismos do mundo funcionam. E a gente vai estudar aqui no nosso mundo moderno contemporâneo, a gente vai estudar física. Não a quântica dos coaches, essa quântica maluca que não existe, mas estudar, estudar um pouco, sim. Mas ir além. Porque a mente que está presa ao racional do físico, que é o racional concreto, ela precisa aprender a se libertar disso que aprende e atingir aquilo que é abstrato. E a metafísica vai falar com a alma. E quando a alma conseguir aprender as realidades metafísicas, ela pode, então, ir em busca do silêncio interior. E aí, no silêncio, ela vai descobrir aquilo que não pode ser compreendido pela mente racional, porque é não dual, porque está no âmbito da unidade, está além de todas as coisas, e por isso é o Deus desconhecido dos gnósticos. Transcende todo conhecimento, né? E por isso que a alma, então, vai repousar com aquele que está no repouso. Como quando o Plotino diz, buscar o só no solitário. A união com o repouso eterno. Aquilo que não é movimento, que não é diferenciação, que não é multiplicidade. Quando a alma se une ao Cristo interior, quando a alma encontra sua contraparte, que permite que ela deixe de ser dual e torna a alma una com a própria unidade absoluta, ela reclina-se na câmara nupcial. Esse é o mistério da câmara nupcial, que é o quarto e último sacramento no Evangelho de Filipe. Diz respeito às profundidades, às profundezas da alma e da experiência mais divina e unitiva que há numa via espiritual. E quando a gente come o banquete que a alma desejava, por quê? Porque a alma tem saudades de sua pátria, a gente vive com saudade, por isso a gente sofre aqui nesse mundo de miséria, e a gente vive com fome. E aí que Jesus vai falar, o pão da vida, e os cártas vão falar sobre como o pão não é o pão nosso de cada dia, da padaria, mas o pão da alma, o pão que alimenta a alma, o alimento espiritual, que é o ensinamento, que é aquilo que faz a gente brilhar. Então ela encontrou o que tanto buscava. E aí Obrigado.